Bom dia, queridos irmãos, amigos, visitantes, você que está aí do outro lado, nos assistindo pelo YouTube, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado porque está nos ouvindo, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Durante esse trimestre todo estamos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos e hoje chegamos a lição de número 9 que vai falar sobre os ensinos e exemplos de Jesus. Vamos orar? Deus bendito, Deus amado, muito obrigado Senhor. Pela alegria, Senhor, de estarmos exercitando, Senhor, a nossa fé, estudando, Senhor, a Tua palavra, meditando, Senhor, na Tua palavra para enriquecimento da nossa vida. Pai amado, conduz cada um de nós, ó Pai, a mim que estou aqui ministrando, a quem está nos assistindo nesse momento, quem nos está vendo, Senhor, pela televisão, pelo YouTube. Ajuda essa pessoa a entender a palavra, Senhor. Que nós possamos ser um canal, Senhor, de benção na vida deles. Que nós sejamos usados pelo Senhor para falarmos a Tua palavra e que haja entendimento em nossos corações. Ó Deus amado, eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, como eu falei, hoje a gente vai estudar exemplos e ensinos de Jesus no livro de Marcos. E começamos lendo aqui, o texto básico está em Marcos capítulo 12. E nos primeiros 12 versos, nós vamos ver um episódio em que Jesus, ele fala a verdade contra os líderes religiosos daquela época, que eram os saduceus, os fariseus, os herodianos. Os fariseus eram o nome das principais seitas judaicas naquela época. Eles dedicavam-se a observância rigorosa das leis de Deus. Criam na ressurreição dos mortos e sustentavam a doutrina da predestinação. Para eles, o Messias seria um grande conquistador. Já o Saldo Seus, um partido oposto dos fariseus, era um grupo muito influente na época. Acreditavam nas doutrinas que se encontravam nos textos sagrados, sim, mas negavam a imortalidade da alma e a ressurreição. Eles é que controlavam o serviço do templo e dominavam o sinédrio. Então, eles aceitavam somente os escritos de Moisés, que eram os cinco primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E eles eram inimigos de Jesus e dos apóstolos. E tinham os herodianos, que eram políticos. Eles eram do partido de Herodes, o grande, que defendiam a família de Herodes e eram favoráveis à política romana. Eram inimigos dos fariseus, mas se aliavam a eles quando o assunto era oposição a Jesus e aos discípulos. Então, vamos ler esse texto de Marcos, os doze primeiros versos. Depois entrou Jesus a falar-lhes por uma parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebessem deles os frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo e eles o esbofetearam na cabeça e o insultaram. Mas ainda outro lhes mandou. E a esse mataram muitos outros lhe enviou. Restava-lhes apenas um, seu filho amado. E estes lhe enviou, por fim dizendo, respeitarão porque esse é o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si, ele, o herdeiro, ora, vamos, matêmo-lo, A herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes essa escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreendiam que contra eles proferia essa parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Ora, Jesus vem aqui justamente falando essa verdade contra aqueles líderes religiosos. As pessoas a quem a comparação desta vinha é dirigida são os líderes religiosos, claramente distinguidos por eles. Eles entenderam claramente que a parábola havia sido proferida contra eles. Jesus sempre usou em seu ministério parábolas com o fim de sedimentar nas pessoas em sinos profundos, tais como o proprietário da vinha é o próprio Deus. A própria vinha é o povo de Israel. Essa é uma figura com a qual os judeus estavam perfeitamente familiarizados. Bastavam eles lerem lá em Isaías, capítulo 5, verso de 1 a 7, e retratava tal fato. Os lavradores representavam os direitos e dirigentes de Israel ao longo da história da nação. São aqueles que usurparam a vinha e se consideravam os verdadeiros donos da revelação divina. Se vocês quiserem, Sufonias, Ezequiel, tudo isso informa claramente essa verdade acerca de quais eram. Os servos que o Amo enviou representavam os profetas, tais como Moisés, Davi e todos os profetas. Podemos ver lá em Amoes, Jeremias, Zacarias, tudo isso demonstra aqueles nos quais eles pregavam, pregavam acerca da vinda do Messias. Os servos, então, eram aqueles que esbofetearam, que eles mataram, que eles fizeram toda sorte de malvadeza, de covardia e de assassinato, muitas vezes. E o filho é o próprio Jesus. Os ouvintes puderam fazer essas identificações, pois os líderes religiosos da época tinham o pensamento de matar Jesus. A intenção deles sempre foi essa, de fazer com que, de alguma forma, eles pudessem achar uma maneira, um subterfúgio, uma maneira especial para que eles pudessem matar o Jesus. E as figuras são todas familiares para eles. Jesus não falava, ele falava por parábolas e as pessoas entenderam que era contra eles, contra os líderes religiosos que ele estava falando. E a primeira lição, a lição é que a nação de Israel foi recebida, através dos séculos, uma sucessão de servos, de profetas, até João Batista. Todos os profetas vieram até João Batista. Todos eles buscavam, sabe o quê? Os frutos do arrependimento e justiça. Todos eles pregavam arrependimento do povo de Israel. E eles não faziam isso. Por último, veio aquele que não era apenas o servo, mas o filho unigênito do pai, amado do pai, o herdeiro, investido de toda autoridade, como podemos ver aqui no verso 6, diz o seguinte, restava de apenas um, seu filho amado. A este lhe enviou, por fim, dizendo, respeitarão o meu filho. Então, mandou o próprio filho, que é Jesus. E eles o matariam sem perceber as terríveis consequências de seus atos. A ira divina é emplacável, como vemos aqui no verso 9, diz o seguinte, O que fará, pois, o dono da vinha virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros? E entendemos claramente que isso aí se cumpriu. O povo de Israel o rejeitou e o apóstolo Paulo depois veio e foi pregar o evangelho aos rincões da terra. Na época, saiu para vários países para pregar para os gentios. E ainda do verso 13 ao 17, nós vemos essa verdadeira distinção. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É listo pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu, por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram. Perguntou-lhes, quem é este fígide na inscrição? Responderam, de César. Disse-lhe, então, Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Eles, de alguma forma, estavam tentando buscar, de alguma forma, que Jesus caísse em contradição. O que eles tivessem uma maneira propícia para matar Jesus. Os líderes religiosos eram incansáveis em repreender Jesus em alguma falta. Eles haviam dois grupos que eram rivais entre si e eles mandaram esses grupos para polemizar e promover confusão. Os fariseus, como eu já disse, eram religiosos ligados à lei, ao templo e à tradição. Os herodianos eram um grupo nacionalista, apoiador da dinastia de Herodes. Eles eram políticos. E a tentativa de encurralar Jesus, de fazer com que ele, foi frustrada. Esse princípio destaca-se por colocar as coisas no seu devido lugar. Olha só. Defender-se, assim, a tal separação entre o Estado e a Igreja. Cada um tem seus propósitos e naturezas distintas. A Igreja e o Estado, constituído por Deus, são constituídos para ações diferentes. Nenhum deles deve interferir no trabalho ou no direito do outro. Jesus nos apresenta uma nítida separação, embora muitos líderes não a percebam. Jesus não incita o enfrentamento político e nem diminui a relevância da vida espiritual. A Igreja não está para promover políticos, ideologias e governantes. O Reino de Deus não precisa de políticos ou do Estado para cumprir a sua missão. E aí vemos agora um equívoco a respeito da eternidade. Em Marcos 12, de 18 a 27, nós vemos o seguinte. Então, os saduceus que diziam não haver ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morrer o irmão de alguém e deixar a mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência de seu irmão. E aí ele continua. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim os sete não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, também morreu aquela mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os sete a desposaram. Respondeu-lhe Jesus, não provém o vosso erro de não conhecer-lhes as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento. Porém, são como os anjos dos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à Sarça, como Deus lhe falou, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então, vocês estão elaborando um grande erro. Puxa vida, né? E aí a gente vê que eles estavam tremendamente equivocados em torno, a respeito da eternidade. Mas muitos têm como perspectiva de eternidade a vida do mundo aqui. O erro é acreditar que a eternidade é a sombra da vida aqui. Os incautos religiosos enviam um grupo cético, que eram os saduceus, a fim de testarem, para conturbarem e promoverem a prisão de Jesus. Os saduceus não criam em ressurreição, nem milagres, nem anjos. Eles haviam erradamente presumido que haveria a continuação do relacionamento conjugal na eternidade, como acabamos de ler. Jesus deixa bem claro que os erros eram decorrentes do desconhecimento da Escritura Sagrada e do poder de Deus. Jesus nos ensina algumas coisas. A ressurreição é uma realidade. Em 1 Tessalonicenses 4,16, nós podemos ler. E a Bíblia nos diz isso. Um dia seremos ressuscitados incorruptíveis. Num piscar de olhos seremos transformados. Outro ensinamento. A realidade da ressurreição é outra. A Bíblia nos garante que nosso corpo receberá um upgrade. Isto é, será um estágio para vivenciarmos a nova realidade. O Senhor mesmo restaurará nosso corpo abatido, corruptível, sem, que às vezes muitos não entendem, para ser conforme o Seu em glória. Se quisermos conferir, está lá em Filipenses 3,21. E uma outra coisa é que os anjos são realmente uma realidade. A Bíblia nos diz que eles são seres espirituais criados para o serviço de Deus. Não devem ser cultuados. Muita gente às vezes cultua anjos, anjos da guarda, etc. Pois eles são conservos nossos. Então nós devemos adorar somente a Deus. Se quiserem conferir em Apocalipse 19,10, nós vamos ver que somente a Deus devemos cultuar e adorar. A realidade dos anjos é outra. Os anjos são assexuados. Sua natureza especial os coloca além dos homens mortais com suas necessidades biológicas. Jesus arremata a questão afirmando. Ele não é Deus de morto, mas de vivo. Grande é o vosso erro. Ele diz lá no verso 27, referindo o não conhecimento das escrituras que eles tanto diziam que conheciam. Eles tinham uma interpretação errônea daquilo ali. E aí eles entendiam que era um prolongamento, uma continuidade, quando eles falaram com Jesus acerca daqueles irmãos que tiveram, que foram casados, não suscitaram nenhuma descendência a seus esposos, acabou ela morrendo. E aí eles questionaram, porque chegaram lá no céu, de quem será a esposa? Ela será a esposa de qual deles? E aí Jesus explica que lá no céu não se darão em casamento, não tomarão em casamento. São seres espirituais. E aí saindo no verso 28 a 34, nós podemos ver se tem a visão correta a respeito da vida com Deus. Vamos lá do verso 28 a 34, a leitura na Bíblia. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, vendo o que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus, e já ninguém mais ouvia, ou usava em interrogá-lo. O escriba, então, ele interroga Jesus sobre qual é o principal de todos os mandamentos, no verso 28. Jesus resume em, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, significando, que amar a Deus, que ele deve ser amado com toda a capacidade que o homem possui. Não amar pela metade, amar com toda a intensidade, com tudo que é possível. Esse é o alicerce, e o resumo da obrigação total do homem para com Deus. Deus não espera que a gente o adore de forma pequena, tem que adorar de forma completa, total, porque ele, quando morreu por nós, morreu na cruz, no nosso lugar, ele morreu total, ele se dedicou totalmente, ele morreu totalmente para que nós tivéssemos essa salvação. Então, a gente tem que o adorar com toda a integridade, com toda a capacidade que ele nos concedeu. O escriba achou isso de bom grado, e acrescentou que tal amor era melhor que todos os sacrifícios. Isso aí a gente já entende, né, que, é, o amor a Deus, ele é superior a todos os sacrifícios. Todavia, cuidado, é sempre fácil permitir que o ritual ocupe o lugar do amor. é muito fácil o culto chegar a ser apenas do templo em lugar de ser toda a nossa vida. O sacerdote levita, naquela parábola que o samanitano é, acorde, atende aquele, aquele salteador, aquele indivíduo que foi, é, machucado pelo salteador, talvez, o sacerdote levita, é, tinham pressa em chegar no templo. Talvez eles estavam, é, fazendo aquela religiosidade, eles tinham pressa para chegar no, no tempo, para cultuar, para cumprir seu ritual. E esse escriba se elevou acima dos seus pares, né, e por isso simpatizou com Jesus. Ele entendeu quem era o próximo, né, aquele levita, que era o próximo daquele que caiu, embora, eles fossem pertencentes a lugares que eram inimigos, mas ele, é, teve compaixão no seu coração, ao passo que o levita e o sacerdote, talvez por religiosidade, com pressa de chegar ao, 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 tabernáculo, é, deixaram de atender aquele indivíduo que estava caído à beira da estrada, né, um homem que vivia entre os religiosos, mas que, esse escriba, ele vivia entre os religiosos, mas percebeu a síntese de uma vida que agrada a Deus, né, e aí o seguinte, Jesus ainda continua nos ensinando mais e mais, né, no versos de 35 a 37, né, Jesus diz o seguinte, olha, Jesus ensinando no tempo perguntou, como diz os escribas que o Cristo é o filho de Davi? Próprio Davi falou, pelo Espírito Santo disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor, como pôs ele a seu filho e a grande multidão o ouvia com prazer, né, então a gente entende aqui que é muito, muito é as pessoas às vezes não entendem muito bem, né, a respeito do Messias, a respeito do Filho de Deus, daquele que veio, né, e aí naquela época eles estavam equivocados, eles esperavam um Cristo que fosse um rei territorial, um rei que viesse pra dizimar os romanos, pra tirar o povo daquela escravidão dos romanos, eles não entendiam que o reino de Cristo é um reino espiritual, na verdade, então, eles não estavam acompanhando claramente aquela mensagem de Cristo, né, Cristo e Messias na verdade são em realidade a mesma palavra, tanto com a diferença que é em grego e hebraico e eles têm o mesmo significado, quer dizer, o ungido, né, o versículo 35 diz, como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Bom, observe que há o artigo O, que é O Cristo A razão para o uso desse artigo é que na antiguidade a maneira de fazer alguém rei era ungí-lo com azeite Jesus cita o Salmo 110, verso 1 que o ungido de Deus que viria né, ungido de Deus lá no Salmo 101, verso 1 110, verso 1 ele fala do ungido de Deus que viria Jesus busca ensinar que o Messias é muito mais o que havia de vir não só era filho de Davi esse seria o senhor de Davi o problema é que o filho de Davi trazia a ideia de um Messias envolto em finalidade meramente política e nacionalista eles não entendiam muito bem naquela época né quando dizia que ah no livro de Samuel e próprio Salmo que eles entendiam que o Messias que Davi falava vinha com uma missão territorial política nacionalista né era um termo de grande relevância né mas a concepção popular o esvaziava e isso tinha uma concepção teológica mas a a concepção popular né o esvaziava indicando o reino terrestre eles não estavam ainda entendendo isso que Jesus estava ensinando acerca do reino de Deus né e aí é Jesus desconstrói né essa ideia popular equivocada a respeito do Messias Jesus está fazendo aqui o que constantemente buscava fazer ele estava fazendo sempre estava buscando tirar das mentes a ideia de um Messias conquistador que teria que fundar um império terrestre e por nelas a ideia de um Messias que seria o servo de Deus e que trataria para os homens trairia né para os homens o amor de Deus e eles ainda não estavam entendendo muito bem e aí a gente começa agora a gente vê um outro ensinamento de Jesus que é acerca da oferta ensinamento precioso para nós até os nossos dias no capítulo 12 versos 41 e 44 Jesus nos dá essa visão correta acerca da oferta assentando diante do gasofilácio ele observava observava como o povo lançava ali o dinheiro ora muitos ricos depositavam grandes quantias vindo porém uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante muito pouco e chamando Jesus e seus discípulos disse em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio muito mais do que fizeram todos os outros ofertantes porque eles ofertaram do que lhes sobrava ela porém da sua pobreza deu tudo quanto possuía do seu sustento que coisa maravilhosa né esse ensinamento de Jesus acerca da oferta esse texto aí nós podemos ver uma mulher que foi destacada por Jesus a sua singeleza a sua humildade ela ela ofertou ao senhor tudo quanto tinha provavelmente ela só tinha aquelas duas moedas e ela ofertou tudo uma correlação com Cristo que ele se ofereceu por completo por nós então assim Jesus nos ensina duas lições sobre o gasofilácio né duas lições importantes primeiro o senhor está atento diz aqui no verso 1 do 41 que ele estava assentado diante do gasofilácio e ele observava olha só ele está atento né ao que levamos no altar Jesus sentou-se frente ao gasofilácio da oferta e observava como a multidão colocava o dinheiro no cofre verso 41 não devemos esquecer que sua consciência sua onisciência percebe as intenções muito além dos atos muito além dos atos ninguém é pobre demais que não possa ofertar veio porém uma viúva pobre colocou no cofre das moedas nada deve viabilizar o privilégio de irmos ao gasofilácio irmos ao altar e entregar nada menos do que tudo aquilo que é parte de nós nada impede pode ser pobre pode ser mediano pode ser rico não impede que vá lá no gasofilácio colocar a sua oferta aquilo que é sem valor e desprezível para os homens é valorizado pelo senhor talvez aquelas pessoas olhassem e dizem duas moedinhas talvez hoje se fosse moedinhas de dez centavos cinco centavos que isso vale no gasofilácio mas Jesus não olha a quantidade ele olha o teor da nossa oferta ele vê aquilo que está no nosso coração ele conhece os verdadeiros adoradores conhece verdadeiros motivos de irmos ao altar depositar as nossas ofertas porque todos deram do que lhe sobrava porém aquela viúva deu tudo o que tinha porque foi fruto do seu amor no coração muitos fazem por ostentação então eu vou lá eu vou depositar fazem cheques fazem pics fazem coisas valiosas porque querem aparecer diante dos homens faz por ostentação até por compensação a gente vê aí pessoas eu vou dar vou dar o dízimo para eu ser beneficiado para eu ser abençoado eu ouço muito isso no meu consultório eu vejo as pessoas dizer não falam vai servir isso eu vou na igreja vou na igreja para ser abençoado não é essa a verdade a verdade não é ir à igreja é ir ao senhor ao senhor da igreja não é ir ao tempo é ir ao senhor do templo é esse que a gente precisa né é muitos né seguem uma religiosidade vão lá seguindo uma religiosidade mas muitos são poucos né são movidos pela gratidão e pelo louvor pelo único motivo que dele para ele por ele são todas as coisas né então esses ensinamentos que ficam gravados no nosso coração tá e e o último eu queria dizer que o gasoflásio não é um posto de troca no altar da entrega né ele conclui aqui no verso no verso 44 dizendo porque todos ofertaram né do que lhe sobrava mas ela da sua pobreza deu tudo que possuía todo o seu sustento muitos acreditam que vão pro altar pra trocar uma oferta por bênção lê do engano altar é lugar especial de entrega total e completa ao senhor é local de adoração não podemos ser pertenciosos em pensar que o dízimo é o máximo de nossa contribuição não fazemos nenhum favor pra Deus apenas entregamos o que é dele quando a gente vai ao gasoflásio né nosso culto de oração de gratidão a gente não tá ali é entregando pra Deus devolvendo o que é dele ele tá fazendo nada mais do que a nossa função de servo entregar a ele devolver a ele o muito que ele nos dá ele nos dá tanto nos abençoa tanto e as vezes o que a gente dá a ele é tão pouco e as vezes é nada diante daquilo que ele nos dá que o Senhor possa complementar nos corações os nossos corações tudo aquilo que não foi não foi falado mas que o Espírito Santo possa reverter essas palavras em grande ensinamento pra nós que nós possamos aprender mais e mais sempre com o auxílio da palavra de Deus sempre com a união sempre com a compreensão de que Deus está nos ajudando é ele que é o nosso Senhor é ele que é o nosso consolador é ele que é o nosso provedor tudo é dele pra ele por ele são todas as coisas glória após glória após a ele amém tenhamos um dia abençoado rico na presença de Deus que seja um domingo ímpar maravilhoso nas nossas vidas e que Deus possa fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina do que sonha é o que ele sempre faz por amor a nós muito obrigado fique com Deus e tenha uma vida abençoada abençoada